Fala galera, eu sou o Koja e vou falar pra vocês o que está acontecendo no ONU na semana do dia 21 de janeiro de 2020, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Vamos lá, primeira coisa, está tendo um sorteio de um Warcraft Spoils of Wars aqui no canal, oferecimento da Blizzard. O Spoils of War é aquela versão deluxe que você ganha coisas em game, então pra participar o link vai estar na descrição do canal. Segunda coisa é o seguinte, infelizmente agora é uma da tarde, os servidores ainda estão em manutenção e esse vídeo tem que sair até as quatro da tarde. Pra ficar bom, pra não sair às oito da noite, pra todo mundo perder, então infelizmente eu não tenho como entrar nos servidores pra ver tudo o que está acontecendo. E o WoWhead também não tem como atualizar tudo o que está acontecendo nos servidores, então vou me basear nele. Se você quer saber tudo o que vai acontecer na semana ou no dia, é só você ir na página inicial do WoWhead que ele mostra pra você e é mais ou menos isso que eu vou falar pra vocês. Então o que está acontecendo? Os emissários, os emissários da Aliança, emissários de Voldunai e Tortolanos, eles ainda vão ter mais emissários, mas somente quando o servidor fica up. Não tem como saber o que vai acontecer. Em Legion, você pode fazer lá a quest dos amigos da pescaria com a Lysia of the Waters, que ela é, se eu não me engano, é uma ninfa e você pode fazer as quests de pescaria de Legion. E em Legion está os emissários da queda da Legião e os Valajars. Se você precisa farmar a reputação pra desbloquear alguma coisa ou pra conseguir montarias, Valajars lembra que dá um Draco muito bonito que você pode pegar. As Horrorifics Visions dessa semana vai ser Stormwind. Lembrando que o boss inicial é a Valéria, ela fica dentro da Catedral de Vento Bravo. Os eventos que estão acontecendo é a Batalha de Mascote Bônus, o chamado do Scaravelho, o PvP do Brawl Wars Song Scrabe e começa a Raid de Nialota. Lembrando que o bônus de evento de mascote é bom pra você upar seu mascote. Você vai ter uma porcentagem a mais pra colocar o mascote no level máximo e você também ganha uma pedra de colocar o mascote no level 25 se você fizer 5 batalhas de PVP contra outras pessoas que estão lutando com mascotes pelo localizador de batalha de mascotes. O evento chamado do Scaravelho diz que na data de hoje o Congo do Scaravelho usou pela primeira vez em Anquiraj, abrindo os portões de Anquiraj. Ele representa a facção escolhendo suprimentos e matando forças do Crepúsculo. É um evento de PVP que acontece que a facção que consegue maior número e matar mais pessoas, a bandeira fica achada por um ano lá em Tanares. Em Tanares não, em Silithus. Ainda tem alguns bônus que você consegue pegar que são esse escudo abissal, esse anel, esse capucho, essa ombreira, essa outra medalha e essa vestes do Secrário. Você consegue lá na área de Silithus. O evento de PVP é uma misturada do Brado Guerreiro. Ele acontece no mesmo dia dos campos de batalha, que faz com que as bandeiras sejam capturadas imediatamente, quando você leva elas para sua base. O total de bandeiras requeridas para você completar o evento, ou completar o campo de batalha, é aumentado em 3. As daily quests vão ser resetadas daqui 22 horas e 30 minutos, e até o momento desse vídeo, o WoW Token está custando 170 mil moedas de ouro. Corre para você comprar por um valor um pouco mais barato. O evento Darkshore está com a Aliança atacando e ainda tem 4 dias. Está tendo também o assalto das facções, mas não tem como saber qual é a facção que está atacando, ou aonde está acontecendo, porque o servidor está off no momento. O grande assalto das visões de Nizou vai levar ainda 6 dias e 22 horas para acontecer novamente, e o pequeno assalto vai levar ainda 3 dias e 10 horas para acontecer. Gente, é isso, não tenho como dar maiores informações para vocês, infelizmente hoje a manutenção se estende, provavelmente esse vídeo eu deva mudar então para quarta-feira, se isso acontecer. No mais, é um vídeo rápido mesmo para você ficar informado, à noite sai um vídeo de notícias, dentre as notícias que eu solto hoje eu mostro quais são os melhores tiers de classes para DPS, para raid mítica de Nialota. No mais, o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, ela é importante, traz engajamento para o canal. Não esquece também que eu faço live stream, as lives acontecem de segunda sábada a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer, aos sábados acontece no YouTube, aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio. Não esquece também que eu tenho parceria com o Exitlag, você pode utilizar por 3 dias de graça para você testar totalmente grátis, se você curtir, utiliza o código COJA que você tem 15% de desconto. Além disso, não esquece que o canal agora tem o botão membro, clica no botão você pode patrocinar o canal, eu ficaria muito grato por você confiar em mim. Para se tornar um patrocinador oficial do COJA, patrocinando você tem benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.